O Direito à Literatura está de volta para homenagear Antônio Cândido neste frio de 8, 9 graus, 7 graus no inverno do Rio Grande do Sul, onde nós estamos gravando esse programa nesse país tão grande, em que deve ter temperaturas nesse momento de já de 30, 35 graus, embora aqui no verão também se faça temperaturas tórridas. Antônio Cândido é o tema, em entrevista de 2014, ele alertou para o fato de que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. A obra literária é produto de uma época, de uma cultura, e o Dryton falava disso, o estudo histórico da literatura nos possibilita apreciar a evolução civilizatória, pois cada livro contém em si outros livros. A tradição ocidental tem aprendido a incorporar, será, essas conquistas, ou o que vocês acham, essa questão da... Eu queria dar um palpite nisso aqui, aproveitando que o Dryton falou disso, e agora foi lembrado nessa abertura, o negócio do externo e do interno. Só que o Cândido é um cara que resolve muito bem isso de maneira muito simples, porque ele diz que o que ele estuda, e eu acho que isso é realmente uma diretriz do trabalho dele, é o modo como o externo se torna interno. Então não é um mero jogo de palavras, não é dialética para inglês ver, mas justamente o assunto dele, ele diz assim, eu estudo a literatura e pergunto sobre a literatura, como é que aquilo que está ali dentro, uma vez esteve fora dela, e como é que foram as condições dessa passagem para dentro. E vi que nisso ele é muito parecido com o principal do raciocínio do Adorno. Embora ele não tenha nenhuma relação com o Adorno, nem tem a leitura sistemática do Adorno, mas hoje em dia tem gente que estuda os dois e tenta mostrar isso, como o Cândido estava um pouco se puxando pelos próprios cabelos, assim, aqui no Brasil, sem ter muita interlocução, a não ser a que ele foi criando mesmo, como ele estava atendendo aos grandes debates que o Ocidente todo ofereceu na literatura. Ele não tem nada a ver com a tradição formalista, isso realmente não dá para acusá-lo disso, digamos, mas ele ao mesmo tempo acompanhou esse debate que teve um enunciado lá no Adorno, na tradição da escola de Frankfurt, dessa ideia do dialético, da dialética do interno e do externo, e também de um debate que na Alemanha foi forte, que é o debate da chamada Estética da Recepção. O Cândido também estava com isso na cabeça, sem a formulação do Yalzi e dessa gente toda. Tanto que ele diz lá na obra mais célebre dele, que é a formação da literatura brasileira, ele entra num debate que parece meio bizantino, quando começou a literatura brasileira? Com a Carta do Caminha, com a Prosopopeia, com a obra do Gregório de Matos, enfim, ou só depois da Independência, enfim, a resposta pode ser variada. Ele diz, olha, a minha posição é a seguinte, uma literatura não nasce, ela se forma. Ela se forma, portanto, num processo. E ela se forma na medida em que existem autores, obras e público leitor, em interação dinâmica. Então ele bota em cena, tu viu, vocês estão falando dos anos 1950 e pouquinho, o livro é editado em 1958 ou 1959, e é um debate esse do horizonte da recepção como sendo parte do jogo da literatura, é um negócio muito novo, e por isso que o Cândido realmente é um cara apreciável, que além de todos os outros méritos que ele tem, de escrever muito bem, ser muito agradável, inteligente, posições políticas sempre abertas e tal, ele tem esse outro negócio que é um teórico de grande fôlego, não sendo, no entanto, um formulador teórico. É legal, né, de conceber sobre esse aspecto a obra dele? Ele faz, ele põe em prática a teoria sem ser um formulador, vamos dizer assim, né. Nesse sentido, eu posso apresentar uma passagem que ilustra mesmo o que o Fischer acabou de dizer, cito o Antônio Cândido, a minha fórmula é a seguinte, estou interessado em saber como o externo se transformou em interno, como aquilo que é carne de vaca vira croquete. O croquete não é vaca, mas sem a vaca o croquete não existe. Mas o croquete não tem nada a ver com a vaca, só a carne, mas o externo se transformou em algo que é interno. Aí tem que estudar o croquete, croquete, dizer de onde ele veio. Então, nessa questão aí, que Adorno e Hockerheimer falavam, por exemplo, contra essa questão da barbárie do sujeito interior, ou a barbárie interior, e em Cândido, essa questão também tem, é muito filosófica, embora ele não fosse um filósofo, mas está presente essa questão também, da questão do constrangimento externo, das relações sociais, na questão de como o sujeito vê isso, e como que isto é mastigado, absorvido, e devolvido num segundo momento pela própria literatura. Por isso que a questão do contexto acaba sendo tão importante. E ele se diz, então, eclético, porque ele vai levar em consideração o contexto social, ele diz, por exemplo, que não há como ler o cortiço do Aloysio Azevedo, sem levar em consideração o contexto a que o Aloysio se refere. Mas, de repente, ele se depara com um poema e vai ver que o poema não necessariamente tem essa remissão ao aspecto social. Então, em alguns momentos, ele vai usar o método, como ele diz, psicológico, no outro, o método mais social, conforme a natureza da obra também. Uma vez ele até fez uma piada, ele disse, em épocas de ditadura, eu sou 70% marxista. Em outras, eu sou menos. Então, uma piada. Boa, né? Mas eu acho que tem um exemplo bom a dar nesse momento aqui, que é o seguinte, tem um ensaio clássico do Cândido, que é já da maturidade dele, já tem 60 e tantos anos, que é um ensaio que ele escreveu sobre memórias de um sergente de milícias, famoso pelo título, Dialética da Malandragem. Qual é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, se a gente fosse pensar só na relação linear de texto e contexto, a obra e o Brasil, o livro do Almeida, lá de 1851, tu diria, bom, essa realidade aqui, entendeu, fraca, difícil identificação, um mundo escravista, mas ao mesmo tempo, um monte de gente que não é escravo, mas também não tem liberdade plena, enfim, aquele mundo um pouco opaco e tal, opaco, vista essas coisas desde o ângulo da Europa Ocidental. O Cândido vai lá e estuda o livro, dizendo o seguinte, não, esse livro é bom justamente porque ele conseguiu apreender uma realidade que não era visível para os historiadores, por exemplo. Poderíamos dizer, para o pensamento sistemático do tempo. E o Cândido vai lá e diz, quer dizer, um europeu, um adorno aqui no nosso lugar, diria, pô, esse livro aqui é fraco, é confuso, entendeu, o narrador vai e volta, é todo estranho. Aí o Cândido, não, mas justamente essa confusão é que é representativa, porque se trata de um mundo que oscila entre os polos da ordem e da desordem de maneira muito aleatória, assim, frágil, não é? Mas nisso está a força da representação, porque a representação literária conseguiu flagrar esse aspecto e trazer para o enunciado. É o tal do croquete, esse do croquete, do sargento. E o visibilidade para aquilo que estava perdido nas entrelinhas da história que só fazia essa parte de cima, digamos. Exatamente. O Schwartz, que é discípulo dele e é um pensador muito mais sistemático, o Schwartz, ele diz assim, quando o Cândido apresentou aquele ensaio foi uma coisa espantosa, porque um cara como ele, Schwartz, que era leitor do Adorno, é leitor, é, está vivo ainda, ele diz assim, pô, a gente espera que uma grande obra de arte seja profundamente estruturada. Aí a gente olha para o sargento, a gente me diz aquela coisa, entendeu, eu estou desgarçado, meio molenga e tal. Aí o Cândido foi lá e disse, mas justamente esse molengo é altamente representativo. quer dizer, isso é uma coisa que, eu acho que é um mérito que a gente vai ter que reconhecer no Cândido ao longo de muito tempo, é que ele conseguiu ter esse ecletismo justamente porque o centro dele era a relação de texto e contexto. O centro dele não era uma teoria, o que é muito comum no mundo das letras, vocês que trabalham em áreas sérias do conhecimento, não sabem o que é a nossa vida de letrado. A nossa área séria também tem isso. mas é uma área de literatura, isso é patético, é muito comum acontecer entre nós de o sujeito simplesmente tomar uma teoria, vestir aquilo e tentar enquadrar a realidade ali dentro e se sobrar a realidade tira a realidade fora. Corta a realidade, a realidade está aborrecendo o conceito e tira a realidade. E o Cândido não, justamente essa força que ele teve, vindo de uma área em que ele tinha pensamento crítico categorial, sistemático e tal, que é a sociologia, ele vai para a literatura com essa abertura, com esse aspecto de crítico literário que quer entender o seu objeto. Isso está uma grandeza. Mas é uma maravilhosa saída, porque ele fez a volta, ele não deixou de falar do social num outro contexto. De algum modo, o Beborges é um sargento de milícia para Cândido é uma leitura, é uma fotografia de uma dada sociedade com suas vicissitudes, idas e vindas e a partir disso você pode ler de vários modos. Ele fez uma leitura representacional magnífica nesse sentido. E talvez ele una, então, nessa esteira, dois elementos. Ele tem um aparato teórico, vindo do problema da sociologia, mas ao mesmo tempo, por influência de um professor dele da sociologia, uma grande atenção ao elemento empírico, que não se enquadra, como tu disseste, necessariamente, às categorias que a gente vai lá fazer com que o empírico diga aquilo que ele não está dizendo. Então, ele narra, uma longa entrevista dele no YouTube, uma experiência que ele fez de ir visitar Santa Catarina, as comunidades alemãs em Santa Catarina, Rio do Sul, Pomerode, e foi a Florianópolis também, porque, segundo esse professor dele, a sociologia não poderia se tornar um subdepartamento, como dizia, da filosofia. A sociologia tinha que se envolver com elemento empírico e não se tornar mera teoria, que daí ela ficaria uma espécie de Ancila, uma serva da filosofia. A nossa colega aqui de programa, que é a Henriette Caran, trocou cartas com o Antônio Cândido, e nas quais ele elogiou o nosso programa, disse que já tinha assistido o programa e ela tem as cartas, a Henriette. Então, pode-se dizer assim que a literatura, ele tem um texto que fala sobre a função social da literatura e chega a dizer que é um direito fundamental à literatura. Se chama o direito à literatura. O direito à literatura, a questão, como um bem, um bem que você tem direito fundamental a tê-lo, porque a literatura, pelo que nós estamos vendo, o modo como ler a sociedade, a literatura é um modo de humanizar. E ler e humanizar a sociedade nesse sentido. Esse é o lado sociológico dele que ajudou muito o crítico literário. como constitucionalista, poderia propor isso, uma emenda, ou falar com o Ingo, colocar no catálogo os direitos fundamentais. Eu ia falar com o Ingo para colocar lá como catálogo os direitos fundamentais como um bem exigível, inclusive. O grande problema é que, como é um país de ativismo judicial, etc., logo vai aparecer alguém com mandado de segurança exigindo alguns livros. E aí vai ter o problema de licitações, etc., e já começa a dar uma conclusão. Começa a ficar complicado. Isso o Cândido quase fez direito. Quase, porque na geração dele, quem queria ser letrado ia fazer direito. e o pai dele meio que sugeriu, porque ele chegou a prestar o vestibular. E o pai achou que, o que é isso? A sociologia, entendeu? E também, porque não havia muitos cursos também das ciências humanas no Brasil na época. Só para ter uma ideia, o curso de sociologia da URGS, ele é do final dos anos 50. Do final dos anos 50. Acho que é 58, se não me engano. E a própria filosofia... E na USP, os caras tiveram essa grande virtude, enfim, esse faro histórico de perceber que a sociologia era uma ciência, inclusive no sentido instrumental, uma ciência importantíssima. O direito à literatura faz mais um intervalo. Na volta, a gente continua discutindo Antônio Cândido. Próximo bloco, vamos falar mais sobre a relação das obras de Antônio Cândido e só falar mais um pouquinho sobre essa questão do direito à literatura. Já voltamos.